Página 1 Irmãos e irmãs, queridos pais e padrinhos, sejam todos bem-vindos, o batismo é um sacramento de iniciação à vida cristã. Por meio dele, nos tornamos filhos de Deus, que são suficientes do ministério da Santíssima Cidade. O batismo nos permite chamar a Deus de paz. Amém por bem-vindos, começando a fazer parte do corpo físico de Cristo, no qual ele é a cabeça, o inútil em contorso a todos de Cristo. E o igreja, como membro de seu corpo, eles serão verdadeiramente discípulos missionários. Por isso, toda a comunidade se alegra com vocês, pais e padrinhos, que trouxeram seus filhos e filhas para receber o Santo Batismo e ajudá-los na graça divina por meio de bons essências divinas. cristã, aceitem os filhos da igreja, que nos vivem a gente da luz. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, que estejam conosco. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Na página 2, podemos seguir aí a nossa seguração. Queridos pais e mães, vocês transmitiram a vida a essas crianças e as receberam como um dom de Deus, um verdadeiro presente. Agora, nós vamos fazer a apresentação da criança. Então, eu vou chamando pelo nome e, quando for chamado o nome do seu filho, aqui, você vai fazer a apresentação dela. Apresenta para toda a Assembleia, ela mostra aquelas as crianças e a Assembleia, e aí mostra aqueles. Dante Esteuha Freitas. Aqui mostra o Dante, o Neu, o Neu. Dami Orques Chinel. Gael Lava Montano. João Guilherme Cintacomes. Leandro Xampaio Paragosa Luísa Oliveira Dinardi Vianda Henrique Gonçalves Américo E a Valentina Ismarieri Coelho Queridos pais e mães Agora eu vou perguntar o que vocês pedem para a igreja A igreja de Jesus O que vocês pedem para os filhos de vocês Então a resposta é fatiga Nós falamos com força do quadro Então vamos lá então Queridos pais e mães O que pedem a igreja de Deus para seus filhos e filhas Pelo batismo Essas crianças vão fazer parte da igreja Vocês querem ajudá-las a crescer na fé Observando os mandamentos Evivendo a iluminada dos seguidores de Jesus Sim E vocês padrinhos e madrinhas Devem ajudar os pais nesta missão Nesta vivência e participação da vida religiosa Da comunidade dos seus afiliados Para que conheçam que andem a Deus Então padrinhos e madrinhas estão dispostos a viver Com eles esta missão de serem juntos O sal da terra, a luz do mundo Unidos na família de Deus Sim Sim E todos vocês aqui Familiares, amigos Na sem fé De Deus Todos aqui nos unidos Querem ser uma comunidade de fé De unidade De serviço De amor Para essas crianças Sim Sim O nosso sinal é a cruz de Cristo A cruz era um sinal de morte Mas passou a ser um sinal de vida Porque Cristo foi crucificado e venceu a morte Vamos então ouvir o comentário O seletante fará o sinal da cruz Na ponte da filha Os pais, padrinhos em existência Devem fazer o mesmo Devem fazer o mesmo Tchau, tchau. Ó Pai, que pelo batismo nos tornais participantes da Vossa família, vai nos receber de coração sincero a Vossa Palavra, e vivê-la com alegria e disposição. Por Cristo, Senhor nosso, amém. A liturgia da Palavra, o sacramento do batismo tem sua fundamentação na Palavra de Deus, e nossa celebração esteja iluminada pela Palavra da Sagrada Escritura, que vamos atentamente escutar. O Senhor esteja conosco. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, Jesus aproximou-se e falou aos seus discípulos. Toda a autoridade me foi dada dos céus e sobre a terra, portando o ícone, fazendo discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos rouberei. Eis que estarei, eis que estarei composto todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da Salvação. Amém. Podem se sentar no estande, caro de confundância. Nós já tivemos a preparação do batismo, já compreendemos bem o que é o batismo, mas gostaria de destacar os pontos deste Evangelho. Porque Jesus manda que a gente vá batizar, que a gente batize as nossas crianças, verdade? E nós trouxemos as crianças daqui para serem batizadas. Mas Jesus também manda que nós as ensinemos a viver tudo o que Ele ensinou. Não. São duas missões. Duas missões. Ninguém vai pensar assim. Ah, pronto, deve ter que essa Igreja já batizou. Pronto, acabou. Não. Não pode pensar assim. Você não sabe o brinde que Jesus pediu. Jesus pediu. Batiza e ensina a viver o que eu gostaria de discutir. Né? Esta é a missão de vocês, principalmente pais, padrinhos. Família também tem uma importância disso. E a comunidade da igreja tem esta missão, né? de acolher os batizados, que é uma festa, a gente acolhe com a igreja. Mas depois vem também o trabalho, digamos assim, que é educar as crianças, né? Na fé cristã. Então, na medida que elas forem crescendo, vocês ensinem elas as orações. ensinem elas a rezar o Pai de Nosso, a Maria, a oração. Cada fase da vida, né? Tem um aprendizado próprio, né? Ensina a oração do anjo da guarda. Ensina o amor a Nossa Senhora. Ensina as crianças a virem na igreja. Mas como que a gente ensina a criança a vir na igreja? É falando pra ela que ela tem que vir na igreja? Não. É trazendo, trazendo a igreja, né? É assim que a gente ensina as crianças a convivir, a vivenciar tudo aquilo que Jesus falou, né? Hoje é um dia de festa, um dia de alegria. Nossas crianças serão batizadas. Elas receberão o Espírito Santo de Deus. Serão dentro dos bíblos do Espírito Santo. Todo batizado é dentro do Espírito Santo. É corpo de Cristo. Elas serão inseridas no corpo de Cristo. O batismo tem esse significado. Batismo, né? Usa-se a água. Ou pode ser por inversão, né? Muita pessoa, depois tira. Ou pode ser também derramando água na cabeça. Mas tem esse significado. É morrer para si, morrer para este mundo, para viver uma vida nova em Cristo, né? O batismo também nos faz membros da igreja de Cristo, que é o próprio Cristo de Jesus. Nos inserir no tempo. Então, é um dia de grande energia e vamos dar continuidade, então, na celebração do batismo. Senhor, é irmãos. A criança estará no veneno de Jesus. Ser cristão na sociedade em que vivemos exige muita coragem e o portamento. Esse ódio com o qual as crianças vão ser exigidas tem a força de Deus para conservar a fé viva, e assim elas poderão permanecer no caminho de Cristo até a conquista definitiva do reino de Deus esta unção é feita no reino da criança então se está com a roupinha fechadinha no pescoço vocês abram para o pai poder fazer a unção no reino da criança bendito sejais vós, Senhor Deus porque no vosso invenso amor criastes o mundo para a nossa habitação bendito seja Deus, Pássio bendito sejais vós, Senhor Deus porque criaste a Oliveira cujos danos anunciaram no final do milúvio e o surgimento de uma nova humanidade bendito seja Deus, Pássio ó Deus, proteção do vosso povo que fizestes do ódio a nossa criatura um sinal de fortaleza conceder a essas crianças a força, a sabedoria e as virtudes divinas para que sigam e permaneçam firmes no caminho do Evangelho de Jesus por Cristo nosso Senhor amém neste momento levanto uma igreja fechada com olhos do catálogo um sinal de fortaleza Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não só me põe a mão, não só me põe a mão, não só me põe a mão. Não só me põe a mão. Não só me põe a mão, não só me põe a mão. Não só me põe a mão, não só me põe a mão. Não só me põe a mão, não só me põe a mão. 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 Põe a mão. Põe a mão. e a mão. e a mão. a mão. a mão. e a mão. o amor, o amor. o amor, o amor, o amor, o amor de Jesus. o amor, o amor, o amor, o amor. o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. o amor, 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 o amor. no sacramento da confirmação e precisam ser alimentadas na seia do Senhor então vamos agora dizer todos juntos como Jesus nos ensinou Pai nosso que saia do céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o povo nosso que aguarda o dinheiro da noite perdoe as nossas ofensas assim como nós perguntamos a quem nos tem atendido e não nos deixeis cair da graça mas nos traga do mal Amém Podem se sentar se você escolheu uma matrinha de consagração a Nossa Senhora, o seu filho então a matrinha da consagração traz a criança aqui à frente se você não escolheu pode ser a matrinha da vida ou a mãe pode ser a mãe também então para as crianças aqui à frente vamos fazer a consagração delas a Nossa Senhora podem ficar assim uma mãe no lado da outra e a senhora um, dois, três, quatro, cinco acordando nada nada muito muito hoje neste dia em que essas crianças entram na igreja como santo e matrinha vamos confiá-las em especial proteção de Maria Mãe de Deus e dos discípulos de Jesus Maria, Mãe de Jesus companheira da nossa caminhada sempre fiel ao projeto do Pai a vós nós confiamos dessas crianças e semos conduzidas pelo Espírito Santo sejam fiéis ao Evangelho cresçam em sabedoria e dar graças à igreja e diante de Deus Ave Maria cheia de graça o Senhor é conosco bendita a sua esposa e as mulheres bendita o fruto do nosso peito Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nossos criadores agora e na hora de nossa morte Amém podem mandar-nos para recebermos a bênção final agora o Pai e a Mãe fiquem juntos ali para sapinhos com a criança volta para receberem a bênção também os padrinhos que forem acabados o Senhor esteja conosco Deus está a ouvir de nós Deus de bondade abençoai as mães destas crianças para que sejam felizes bem dos seus filhos crescer em idade sabedoria, graça em Cristo Jesus nosso Senhor Amém Ó Deus que amor abençoai os pais destas crianças a fim de reunidos as suas esposas tenham alegria de oferecer condições de vida digna para os seus filhos o incentivo da fé em Cristo Jesus nosso Senhor Deus da vida abençoai os padrinhos e as marinhas destas crianças para que sejam bem dos livros do nosso povo concedem-lhes sempre a paz em Cristo Jesus nosso Senhor desça sobre todos vocês aqui reunidos a bênção de Deus vivem misericórdia Pai, Filho e Espírito Santo agora eu peço mais uma vez as mães venham aqui com as crianças para nós ter uma fotografia que sejam segura Obrigado.